Olá pessoal, bem-vindo ao canal. Eu sou o CEMOG e o vídeo de hoje é sobre arqueiros, vídeo prometido aí, né? O vídeo sobre arqueiros, tá? A gente vai falar de civilização, a gente vai falar de comandantes, tá? Tentando abranger o máximo aqui e sempre explicando os motivos, tá bom? Espero que gostem e sem mais, vamos para o vídeo. Bom pessoal, para a gente começar aqui, eu vou falar da civilização primeiro, tá? A gente tem aqui dentro do perfil, né? Você entra aqui e você consegue escolher o tipo de civilização que você quer. Você tem uma opção de troca logo no início, mas depois disso, a troca ela te custa aqui 10 mil gemas, tá? Às vezes, pelo menos aconteceu uma vez, quando a Lilith deu uma nova opção, não, né? Justamente essas opções aqui, Arábia, Império Otomano e Bizânio, é... Quando ela deu essas opções, a gente teve uma troca gratuita. Pode ser que lance aí em breve uma nova civilização. Mas vamos falar das civilizações que a gente tem agora, tá bom? De arqueiro, especificamente de arqueiro, a gente tem a Grã-Bretanha, tá? A gente tem a China também, ela tem uma unidade aqui de arquearia. A Grã-Bretanha, Coreia e Império Otomano, tá bom? Bom, vou começar aqui pela Grã-Bretanha. Por aquilo que pareça, a Grã-Bretanha, ela tem... O melhor dela não é o arqueiro. O melhor dela é justamente aqui a velocidade de treinamento de tropa. Então, é uma situação muito específica para quem está participando de um AMG, né? De um evento, por exemplo, que envolve muito treinamento de tropa. E que você tem que fazer isso muitas e muitas tropas. Então, normalmente o pessoal utiliza ela para justamente ganhar isso aqui, esse 5% de velocidade de treinamento de tropa. E, por consequência, não usar tanta acelerador, tá? Então, na verdade, o que economiza aqui é o acelerador. Não economiza recursos, nada disso. Isso é acelerador, tá? Para uma guerra ou para um Osíris, isso aqui não vai fazer... Essa Grã-Bretanha não vai fazer tanta diferença, porque ela te dá somente aqui, ó, aumento do ataque de arqueiro em 5%. Eu acho que tem melhores, que é o que a gente vai passar agora, tá bom? A próxima que tem é justamente aqui a China, tá? Ó, a China é muito boa quando a gente começa, tá? Então, você está começando o jogo, né? Lá no nível 1, 2, ali você está começando o jogo. Realmente ela é muito boa, porque ela te dá aqui 5% de velocidade de construção, tá? A vantagem disso é que você consegue ou construir mais rápido, né? 5% a mais, ou porque se você quiser acelerar também, é claro, você vai acelerar aquela construção, o tempo que você precisa vai ser menor, né? Porque você já começou menos, né? 5% a menos de quem usa uma outra civilização, tá? Em termos de unidade, ela dá aqui um aumento de defesa de tropa, mais 3%, mas de forma genérica, tá? Então, ela sim, ela é de arqueiro, mas o bônus que ela dá é genérico. O que é bom, tá? É ótimo também. De novo, tem melhores. Coreia. Bom, agora realmente a gente vai para uma que também é bem específica, né? Muita gente usa, mas ela é bem específica. Ela tem aqui defesa de arqueiro, o que é excelente se você pensar que você está defendendo uma estrutura, por exemplo, como Artemisia, tá? Realmente a defesa de arqueiro é fantástica, 5%. E tem aqui um ganho de capacidade de hospital em 15. Onde eu uso esse hospital, né? Eu espero que a gente não use, mas como a gente usa hospital? Justamente no campo de batalha. A gente está falando aqui de um Open Field, de um KVK, ou mesmo dentro de uma guerra civil, você usa quando a sua situação extrapola o limite, né? Então, por exemplo, você tem lá, olha, quanto que cabe dentro de um hospital, aqui somado, fim, bônus e tal, 300 mil. Então, você vai ter aqui 15% a mais. É isso que vai acontecer, tá? Então, esses 15% está relacionado a isso. Você pode começar com ela, em vez de começar com a China? Sim, não teria problema nenhum. A grande vantagem aqui, no caso da Coreia, para quem está começando, é a velocidade de pesquisa, né? Então, você trocou velocidade de pesquisa aqui, 3%, em vez de você usar aqui a velocidade de construção. Eu, particularmente, prefiro a China a velocidade de construção. No início, eu acho que a construção, ela puxa muito mais e eu não acho que a gente teria que fazer uma corrida para ter T5, tá? Que é justamente aqui a pesquisa. Por outro lado, quando você começa na China e você tem aqui a construção, você consegue logo ter, chegar no nível 17, por exemplo, e abrir a sua quarta fila, né? Porque você tem 5 filas de tropas, né? De marchas, que você pode utilizar no campo. Então, você pode, quando você chega no 17, você abre para T4. Quando você chega no 22, você abre para T5. Então, essa aceleração de construção te permite isso e essa 3% aqui da pesquisa vai te permitir acelerar para você chegar em uma pesquisa que, provavelmente, o alvo é T5. Enfim, é gosto, tá? É gosto. Eu, particularmente, começo na China, tá? Depois eu pularia a Coreia porque eu não acho que essa capacidade de hospital seja tão sensacional assim. É muito mais uma... Prestar atenção no que está acontecendo no hospital. Ninguém quer ser zerado. Se você estiver sendo zerado, é claro que o Coreia é melhor porque você vai conseguir colocar mais tropa no seu hospital e vai perder menos, né? Mas, no final, a perda é muito grande, de qualquer forma. E aí, a gente vai aqui para que o mais... Assim, é... Na minha opinião, é a melhor, tá? É a melhor se a gente comparar com qualquer outra é a Império Otomano. A Império Otomano, as 3 coisas que ela dá são ótimas, tá? Ótimas. Então, vamos lá. Vou começar pela mais fácil da gente entender que é justamente a saúde, né? Ou seja, ela dá saúde para o arqueiro. 5% de saúde para o arqueiro. É muito bom. Realmente é muito bom. Ele te ajuda na defesa, te ajuda a manter a tropa viva por mais tempo e, consequentemente, vai funcionar tanto para um open field, para uma defesa, para um rally. Ou seja, a saúde aqui é muito boa. Segundo ponto aqui é a velocidade de marcha. É claro que a gente está falando de defesa. E se a gente está falando de rally, velocidade de marcha não é tão relevante, né? Rally, alguma coisa na defesa, nada. Mas, no open field, ou mesmo quando a gente vai jogar Osiris, por exemplo, com a bandeira, ou para mandar a tropa para uma defesa de uma estrutura, então você precisa chegar logo. Então, 5% de defesa, de velocidade de marcha, é muito bom, tá? Só para você ter uma ideia, eu utilizo Roma, porque eu sou infantaria. E eu utilizo Roma justamente porque eu tenho aqui a velocidade de marcha em 5%. Então, realmente, eu recomendo muito essa aqui para quem é arqueiro e quem já está avançado no jogo, deveria estar com o Império Otomano. Então, 5% para qualquer comandante que você utiliza. Então, realmente, é muito bom. É diferente, por exemplo, de infantaria, tá? Vou dar um exemplo. Infantaria, por exemplo, o Martel, ele não tem dano na habilidade dele principal. Ele tem um escudo, né? O Richard, ele não tem dano, ele tem cura. Então, ela não se aplica. Ele 100% não vai funcionar, tá? Claro, não funciona por causa que não é dano, tá? Mas, no caso dos arqueiros, se a gente pegar os arqueiros, eles têm dano. Então, se aplica e para que você que é arqueiro, recomendo utilizar como civilização Império Otomano, tá bom? Bom, pessoal, agora a gente vai falar aqui sobre... A gente vai falar agora sobre comandantes, tá? Eu fiz uma tabelinha comandantes e o que vocês estão vendo aqui é justamente o quê? Eu tenho aqui os comandantes por... Eu considero os melhores, tá? De arqueiro, com foco em arqueiro, tá, pessoal? E por área, digamos assim, por função, por tipo de jogo, né? Pelo seu objetivo que você tem no jogo, tá? Vou começar ali pelo item ali de cima que é justamente o campo, tá? Ou seja, Open Field, Campo de Batalha, Open Field é Campo de Batalha é tradução, mas enfim. Eu vou começar aqui com o Sunok, tá? Você pode se perguntar cadê o Herman aqui, né? Eu não coloquei o Herman, tá? Mas é um ótimo comandante, tá? De novo, é um ótimo comandante, mas no campo de batalha eu prefiro o... o... com o Sunok. Por quê? Bom, com o Sunok, ele bate em área. Simples assim. Mas além de bater em área, quando a gente está no campo de batalha, a gente recebe muito debuff, né? O buff a gente quer, né? Mas a gente recebe muito debuff. Então, ou seja, tropas inimigas para tudo quanto é lado, tal, mas às vezes você não consegue nem se enxergar no jogo, né? E aí você recebe debuff todo momento. O Sunok, ele remove o debuff. Então, ele remove o debuff e isso é muito bom, tá? Então, ou seja, quando você coloca o Sunok, ele remove o debuff, aplica o dano e aí o próximo comandante, supondo que ele seja o primeiro, o próximo comandante quando vai executar a habilidade dele tem o usufruto disso, né? Porque no final, o que ele faz? Ele executa a habilidade, o dano, sem ter... provavelmente, tá? A gente tem uma chance, mas provavelmente sem ter um debuff. Legal? Então, coloquei o Sunok, ele é primeiro porque justamente ele é um comandante épico, que é para o começo do jogo, né? Então, no começo do jogo, você coloca normalmente aqui os comandantes que estão ali disponíveis. PSG, ele já vem aí mais ou menos com 90 dias, né? Ele vem com 90 dias no... de reino aberto, tá? Então, para quem está começando, é mais ou menos... tem até uma tabelinha que diz exatamente isso. Se você não sabe, depois pode botar aí que eu mando para você, tá? que fala exatamente mais ou menos quando vem cada comandante. O ISG é mais ou menos 90 dias. Por 90 dias, a gente tem o ISG e o ISG é um comandante universal. Eu diria... Arrisca dizer que está ele e o Alex talvez os dois melhores comandantes que tem. Pode falar do Atila e do Takeda que são ótimos comandantes, mas eles são ótimos juntos e específicos para a Rally. Ponto. O ISG ele é bom para a Rally, ele é bom para a defesa, ele é bom para... ele é ótimo para o Open Field, né? Então, assim, é um ótimo comandante, tá? Tem que estar maximizado? Sim, tá? Porque realmente quando você maximiza ele é que ele bate aquela área circular. Não quer dizer que você não dê para utilizar o comandante antes disso, tá? Legal? É... Eu vou falar agora da Tomines. E aí eu vou mostrar, eu vou dar uma pausa aqui para esses comandantes para a gente entrar aqui num detalhe da Tomines, tá? Então, vamos lá. A Tomines é um comandante único também, especial, justamente por causa do veneno, tá? Vou tirar aqui e vou mostrar para vocês a Tomines. E o que que ela... Por que que eu vejo ela de tão especial, tá? A primeira habilidade dela, ela causa um veneno. Ela vai aplicando venenos, tá? Conforme ela vai atacando, ela vai aplicando venenos, tá? Não me engano, quem aplica veneno é aqui a quarta... A quarta habilidade, ó. A empilhamento, tá? Ela aplica veneno e qual é o grande segredo, tá? Da Tomines, na verdade. É justamente isso aqui, ó. A quarta habilidade, ela tem para cada empilhamento, ou seja, para cada veneno que está aplicado, o alvo recebe 3% de dano extra. É o seguinte. Imagina que eu tenha, naquele momento, eu tenho, sei lá, 10 venenos aplicados. Então, 10 vezes 3, 30. Legal. Eu estou com 30 de veneno aplicado. Isso quer dizer que aquele alvo está com veneno, todo mundo que estiver atacando ele e executar a primeira habilidade, que é justamente aqui habilidade, tá? Dano de habilidade. Executar dano de habilidade. Ele vai fazer o dano mais 30%. Ou seja, vai dar sempre 30% a mais, tá? Então, realmente, a Tomines é muito, muito boa. Inclusive, eu falo para meus amigos, digo o seguinte. Quando a gente vê a Tomines no jogo, é muito claro, porque fica marcado o comandante que ela está atacando, ele fica marcado ali com veneno. Se você ver o veneno, ataca aquela tropa, porque você logo vai matar ela muito fácil, tá? Então, realmente, é 30% a mais, é muita coisa. Mas, eu vou voltar aqui para a primeira para a gente discutir aqui e depois a gente entra aqui na árvore de talentos, tá? A Tomines tem um ponto aqui que é... Tem gente que gosta, tem gente que não, enfim, que é o seguinte. O fator de veneno, quando ela faz o dano, tá? ela tem uma divisão. Se você tiver 10 venenos aplicados, 10 ou menos, ela faz um fator de 40 vezes o 10. Então, vamos lá. Seria o seguinte. Eu vou fazer o dano direto, então, quando eu bati, eu vou bater 1.000, tá? Mais o fator de veneno. Qual é o fator de veneno? Vamos supor que seja 10, tá? Então, 10 vezes 40, 400, eu estou batendo 1.400. É isso que está acontecendo. Vou bater aqui, no meu exemplo, 1.400. Se, por acaso, eu tiver 11, 1 a mais só, 1 veneno a mais, eu estou batendo o mesmo 1.000, tá? Só que agora, 800, eu estou batendo 1.800. Ou seja, desculpa, 1.880, que seria 11. Ou seja, o que eu mudo, o que eu subo, esse fator, ele dobra, ele é muito, muito mais alto, tá? Então, realmente, é o que faz grande diferença. Montei aqui para você para a gente ver isso antes da gente entrar na árvore de talentos dela, tá? Eu montei aqui uma tabelinha, né? No Excel mesmo aqui, que é uma visão de do ISG, por exemplo, aqui. Então, o que acontece com o ISG, né? Então, aqui, a rodada, a rodada, que é o que vocês estão vendo aqui, ó. Rodada, a rodada, ele vai ganhando raiva, tá? É claro que, gente, até tem um vídeo sobre raiva, falando qual que era a lógica para raiva, tem uma lógica de quanto que ele ganha de ataque, quanto que ele ganha de contra-ataque. Mas, para efeito aqui de cálculo, tá? Eu montei aqui, ataque, contra-ataque, a cada rodada, ele ganha 100, tá? Coloquei aqui os talentos que estão, nesse caso, aplicados para o ISG. Bom, então, botei aqui o gilete afiada e o sangue ardente, tá? São dois talentos aplicados a ele, ó. O que eu estou falando? Estou falando justamente disso aqui, ó. Para que não... Talentos, estou falando, ó. Sangue ardente, tá? Então, ele dá aqui 9 adicional de raiva e gilete afiada que também dá 9 de raiva, tá bom? Então, vamos voltar lá para a tabela. Então, eu estou dizendo desse... Isso aqui, tá bom? E aí, eu fui aqui somando, tá? Somando. E considerei de uma forma digamos assim, aleatória, né? Mas aqui, por exemplo, que eu fiz de uma forma aleatória, que é o seguinte. Eu tenho Arte de Arquearia, que é uma habilidade de ESG, tá? E Natureza Feroz, tá? Considerei esses dois aqui que é justamente... O que é importante isso aqui, né? Então, justamente os dois itens que normalmente a gente busca quando a gente está configurando ESG. Claro, a habilidade não tem opção que é a habilidade do ESG. Então, vamos supor que ESG sempre vai ter 100. Sempre? Não. Ele tem 10% de chance de dar. Para vocês que não entenderam isso, o plano disso, ó. Vou pegar aqui, ó. Vou falar disso aqui, ó. Aqui, ó. As tropas lideradas por este comandante têm a chance de 10% de ganhar 100 de raiva extra. Ou seja, é justamente... Vamos voltar lá. É justamente esse 100 aqui. Para o meu efeito aqui de teste, só para a gente fazer comparação, eu botei 100 aqui, tá? Na rodada 5. Depois eu botei 100 lá na rodada 15. Ou seja, deu espaço 10% em 10 tentativas, provavelmente deve cair 1 ali, né? Tem a chance de cair 1. Pode cair mais de 1 também, né? E natureza feroz? O que é a natureza feroz? Voltar lá para a natureza feroz é justamente esse aqui, que também tem 10% de chance de dar 100, tá? Então, ambos, não. 100 é mais. Ok. Vamos voltar lá. Coloquei exatamente aqui, tá? O que eu fiz aqui? Nessa simulação, tá? Eu executo só o ISG, tá sozinho, tá? Tá sozinho. Eu executo a habilidade do ISG na rodada 8. Depois que eu executei na rodada 8, eu vou executar aqui na rodada 16. Ou seja, quantos, quantas rodadas, quantos rounds, com a diferença que eu tenho. Eu tenho 8, tá? Então, se você for olhar, mais ou menos a cada 8 rodadas, eu estou executando a habilidade do ISG. Legal. Se eu colocar a Tomires junto, o que vai acontecer? Eu vou executar de 8 em 8 e, inclusive, a Tomires vai ajudar a acelerar isso aqui. Por quê? Vou voltar para a árvore para vocês verem. ela vai voltar por causa disso aqui, o rejuvenescer. O rejuvenescer, fantástico, ele dá 60 de raiva sempre que uma habilidade é utilizada. Então, se eu uso a habilidade do ISG, 60. Dois segundos depois, executa a habilidade da Tomires, mais 60. Então, vamos voltar lá. O que eu vou ter? Eu vou ter aqui no meu exemplo aqui, eu coloquei somente ISG. Aí, coloquei 60. Se fosse junto com a Tomires, eu teria Tomires aqui 60 também. Tá bom? Mas o fato aqui é, eu quero que vocês tenham a atenção é, eu vou ter exatamente, eu não vou ter mais de 10 rodadas. Não vou ter. Não vou ter mais de 10 rodadas entre a aplicação dos, justamente, das minhas habilidades. Eu posso fazer o controle disso? Posso. Posso. Eu posso tirar, por exemplo, alguma dessa dos talentos. Eu posso tirar o talento aqui da Gillette Afiada, eu posso tirar o talento do Gillette Ardente, ou da Natureza Feroz. É uma escolha, pessoal, é uma escolha. Mas, normalmente, a gente, ainda assim, vai ficar ali próximo de 10. Realmente, vai ficar próximo de 10. Por quê? Porque, mais ou menos, a cada 10 rodadas, você ganha 100. Então, ou seja, se o custo é 1000, se você ganha mais ou menos a cada rodada, você ganha 100, cara, você sempre vai ter 10 para menos. Muito difícil. De novo, tem alguma chance? Tem, porque a Lilith não libera esses números para a gente. Mas, pelo tudo que eu já vi em log de batalha, é mais ou menos isso. Isso quer dizer o quê? Se você colocar a Tomyre junto com o ISG, não espere aquele fator da Tomyres não espere aquele fator da Tomyres ser aplicado no nível de 800, de 80. Não vai ser aplicado no nível de 80. Tá bom? Isso é uma característica. A Tomyres, ela foi feita para jogar como par do Edward. Tá? Mas, isso não muda o fato que ela vai dar quando que seja oito, tá? Então, você teria lá oito vezes três, você vai ter vinte e quatro por cento de dano a mais porque o veneno está aplicado. Ou seja, é muita coisa. Mesmo que cada round é lá botando três por cento a mais, né, de dano, é muito bom. Fora o fato que todo mundo pode bater. Então, ah, quero investir na Tomyres e quero usar com o ISG. De verdade, vamos voltar para o nosso gráfico aqui. Eu entendo que é ótimo, tá? Então, assim, a Tomyres vai muito bem, vai muito bem, mas ela não vai dar aquele dano total, tá bom? Isso é muito importante. Ramses, bom, Ramses, cara, ele é muito bom no campo do Open Field. Realmente, ele é muito bom. E o Ramses, ele tem uma característica na minha opinião que ele é, ele é um anti-Richard, né? Ele é um anti-Richard. Se você estiver com o Ramses, cara, bate um Richard. O Richard tem um monte, ninguém está batendo o Richard, pega o Ramses, bate no Richard porque ele destrói o Richard, tá? Então, realmente, o Ramses é um ótimo, ótimo mesmo, mas principalmente por esse fator. Tá claro que tem vários outros fatores, mas esse é um fator, na minha opinião, a parte de cura, né? De ele inibir a cura que é fantástico, tá? Bom, gente, esses são os comandantes que eu recomendo para Open Field. Ah, mas eu não tenho, eu tenho aqui o Herman, por exemplo, né? Não tem problema. Não quer dizer que, ah, não vou levar a Arquemisia para Open Field para trazer mais defesa para a estrutura. De novo, não tem, esse jogo é muito engraçado, porque não tem certo e errado. Tem opiniões, tá? Minha opinião é que esses quatro são de arqueiro melhores para Open Field, tá bom? Segunda categoria agora, Rally. Bom, Rally eu não coloquei nenhum aqui específico de, que é um comandante épico, tá? Eu realmente começo agora na parte de, do ISG, ele é realmente muito bom para fazer. Normalmente a gente coloca ele como segundo. Ele é muito bom por causa daquele ataque em área, que inibe, não evita, mas ele inibe um Swarm, inibe normalmente as pessoas a tentarem atacar ele, mas ele é muito bom também, porque ele dá 50% a mais de dano, no dano da habilidade, enfim, então tem outros fatores, fora o fato dele inibir o Swarm, tá? Mas, coloquei ele aqui, ele é realmente muito bom. Voltei para Tomires. Tomires eu coloquei ela aqui junto com o Edward, porque eles são um casal, ó, você tem um casal, aliás, a Tilly Takeda talvez ganhe, mas depois é esses dois, tá? realmente são, é um, é um, uma dupla aqui, né, que eu acho que é fantástica, tá? Por quê? Vou mostrar para vocês, vou voltar para a minha tabelinha aqui, maluca, a pessoa fala, maluco, maluco, é, pode ser, mas a gente tem que mostrar em números, né? Então, aqui embaixo, vocês estão vendo agora, o Edward, tá? O Edward, o que acontece com o Edward? Eu fiz a mesma simulação, acontece que o Edward, ele tem, se a gente comparar aqui com a tabelinha aqui de cima do ISG, tá? O Edward, ele tem a, a habilidade dele, né, custa 1.350, ó, vamos voltar lá para a habilidade do Edward, tá? O Edward, ele tem aqui, 1.350, tá? Então, realmente, o custo dela é muito alto, normalmente, tá? Ele já vai para, aqui, ó, décimo segunda rodada, né? Então, realmente, ele passa, é, digamos assim, ele vai passar de um nível, é, de, menos que 10, ele vai passar de 10, tá? Mesmo colocando, é, outro, por exemplo, eu coloquei, fiz uma comparação aqui, ele, por exemplo, com o ISG, e o ISG é um cara que dá, por exemplo, que tem habilidade aqui de arte de arquearia, tá? Mesmo nessa situação, ele passa aqui, é, de 10. Mas, mas, tem um detalhe, eu falei para vocês que este talento aqui, que é o Natureza Feroz, é justamente, essa, ó, essa, esse aqui, ó, Natureza Feroz, ele é aleatório, né? Então, ele tem aqui 10% de, tá? Legal. Vou voltar lá. Vamos supor, tá? Vamos supor que, aqui na aplicação da Natureza Feroz, Feroz, eu tive, muita sorte, eu executei, aqui, na quinta, ganhei na quinta, e ganhei aqui na sétima. Se eu fiz isso, olha o que que me aconteceu, que eu executei a habilidade em 10 turnos. Automaticamente, eu executei aquela habilidade em 10 turnos, tá? Ou seja, eu caio, eu, eu não quero em 10, eu quero em mais que 10, né? Claro que eu não, tô pensando aqui sem ISG, tá, pessoal? Vamos supor que eu tirei o ISG aqui, eu tô falando da Tomires aqui, tá? Mesma situação, ó, Tomires. E aí, no caso da Tomires, ela não teria a habilidade Arte de Arquearia, né? Então, vamos simular aqui junto com vocês, ó. Ó, o que acontece? Eu estaria aqui com 12, mas eu tive muita sorte, se eu ganhei, ganhei. Pronto. Nesse cenário, onde eu consigo muita da Natureza Feroz, eu reduzi o tempo, eu não quero reduzir o tempo. Outras situações também, que podem me tirar aqui, é, por exemplo, ter Joana, tá? A Joana, o que que ela tem, na verdade, de grande, né? A habilidade dela, justamente a primeira habilidade, que ela dá aqui 50 de raiva por segundo, tá? 50 de raiva por segundo, por 4 segundos, você tá falando de 200. O que que isso impacta o nosso cara lá, nosso Edward, né? Vamos voltar lá para a nossa tabelinha e simular isso, né? Eu vou aqui tirar essa sorte toda, então não tenho essa sorte toda, tá? E vou considerar agora uma... Vou criar aqui um... Vamos dizer assim, o bônus da Joana, tá bom? Vou colocar aqui o bônus da Joana, ele tá me dando 50, certo? Então vou colocar 50 por turno, 4 turnos, ok. Ou seja, eu tô brigando numa situação onde eu tô perto da Joana. totalmente plausível, totalmente possível, né? Principalmente se você estiver em Open Field, enfim, mas no Rally, ainda assim, também pode acontecer, porque alguém pode estar próximo atacando. Então vamos lá, tô numa situação como essa, tenho aqui o 100 da Natureza Feroz, que eu tô dizendo que eu ganhei somente uma vez, tá? E o que que aconteceu nesse cenário? Em 10 turnos eu tenho... eu executo a habilidade. E por consequência disso, se a gente voltar pra Tomires, pensando na Tomires como segundo comandante, eu não vou ter tantos venenos aplicados, tá? Aí se pergunta, né? CMOG, qual o impacto disso? Qual o grande impacto disso? Bom, eu montei uma tabelinha pra gente simular aqui, né? Qual o impacto disso? Bom, primeiro eu venho aqui e vou falar o seguinte, a gente tem com 10 turnos, vamos começar pelo 10 turnos, 10 turnos, eu tenho o fator direto, 1000, que é igual 11, 12, não importa quantos turnos eu tenha, é igual, é o fator direto que a Tomires dá, 1000. Fator do veneno, o fator do veneno mudou, lembra que era 80, então eu fiz aqui 80 vezes 11, né? 8, 8, 8, 8, e aqui era só 40, 40 vezes 10, 400. Então tá, o dano que ela tá fazendo é esse, mais o dano da habilidade extra, ou seja, ela mesma aplica o fato daquela tropa tá com veneno, o dano dela vai fazer mais, aumentar, né? Então você tá falando o que? Você sai de um dano de 2.500 para um dano com Tomires 10 turnos, 1.820, ou seja, é 73% do máximo que você poderia fazer a mais, tá? Então pensando aqui, você poderia fazer, é, você tá fazendo somente 73%, você tá com 10 turnos, realmente você perde um pouco por causa de um turno o potencial da Tomires. Então, baseado nisso, minha recomendação quando você vai com Edward, Edward, tá? Com a Tomires, é o que? É você não colocar natureza feroz. pra você ter um pouco de controle sobre o que que acontece no campo de batalha, né? Campo de batalha e o seu rally, né? Lembrando que ele tá falando de rally, e o seu rally conseguir ter o melhor potencial dele, que é justamente acima de 10%, de 10 rodadas, tá bom? Espero que tenha entendido, se ficou dúvida nesse assunto, que realmente é complicado, podem me mandar, tá bom? Vamos voltar então pra nossa tabela, Falei aqui do Edward com a Tomires, eles são, realmente é o casal aqui que funciona muito bem, tá? A gente vai também pro Ramses, o Ramses também é um comandante novo aí, ele é muito bom nesse aspecto também, tá? Realmente muito, muito forte, tá? Pra rally. E aí, fecha o assunto aqui de rally, tá bom? Bom, defesa, né pessoal? Defesa, o primeiro aqui é o, vai em todos, né? É o próprio ISG. E o ISG é justamente por causa daquele ataque, né? Que ele faz em área, né? Então, realmente é muito bom. É claro que ele é muito bom por si só, mas ele tem esse ataque em área que evita o swarm daquela estrutura, daquela bandeira, né? Ou mesmo da sua cidade, né? Pensando na cidade. Então, realmente, ele ajuda bastante nessa estrutura de defesa, fora o fato que ele tem habilidades específicas para defesa, tá bom? Então, coloquei ele. Cara, é um comandante muito bom, de novo, tá? Não preciso, eu adoro esse comandante. Outro comandante que eu coloquei, que é um comandante mais novo, Artemisia, tá? Artemisia foi feito pra defesa, né? É um comandante de defesa. Assim como a gente tem o Ramses pra open field, a gente tem a Artemisia pra defesa. realmente, ela tem uma árvore de defesa, né? já se diferencia por isso, pela árvore de defesa que ela tem. Eu não tenho a Artemisia aqui, tá? Realmente, ainda estou no reino, ainda a Artemisia não está disponível, então, consigo mostrar a Artemisia pra vocês. Mas, vou mostrar a árvore de um comandante de defesa e a gente vai falar sobre isso, tá bom? E eu coloquei a Artemisia aqui junto com o Elseed, tá? Bom, por quê? O Elseed, ele tem uma... Ele tem justamente isso aqui, ó. Ele tem uma... A primeira habilidade dele desabilita habilidades ativas, né? E ataques normais por um segundo. O que isso, na prática, significa? Por exemplo, o Elseed contra um... um... um Atila Takeda, por exemplo, ele desabilita justamente o que o Atila Takeda tem de melhor, que é o ataque. Lembra que ele não faz, eu acho que o Atila Takeda não faz ataque, não faz dano de habilidade, mas ele aumenta o ataque e contra-ataque. Então, aqui, o Elseed ajuda nisso, tá? Então, assim, a Artemisia e o Elseed contra um Rally de Atila e Takeda vai bem, tá? Vai bem. Contra mais de um não vai bem e qualquer outra situação também, o Elseed não vai bem. O Elseed não vai bem, tá? A Artemisia, sim, mas aí não seria junto com o Elseed, tá bom? Então, o Elseed eu coloquei aqui como comandante, mas é muito específico, uma situação muito, muito específica, tá bom? Provavelmente, se você está nessa fase do jogo aqui, quando a Artemisia está disponível, talvez você tenha o Elseed, talvez seja uma opção de defesa, tá? Ainda assim, acredito que tenha defesas melhores, tá bom? Então, você vai colocar aí outros comandantes que vão ser melhores junto com a Artemisia. Voltando aqui para a Artemisia, é para a gente falar da árvore dela, né? A árvore de defesa de uma estrutura ela tem duas características que eu acho que a gente tem que avaliar. Quando eu tenho, eu estou sofrendo um ataque de um comandante que faz dano de habilidade, por exemplo, a gente falou do Edward, né? Então, se eu estou fazendo dano de habilidade ou de um comandante que não tem dano de habilidade, por exemplo, como é o comandante, o Atila Takeda, vamos pegar primeiro o cenário onde faz dano de habilidade. O que eu quero? Eu quero redução de dano de habilidade. Aí eu vou para formação solta. Aqui tem uma nota aqui que é um erro da versão em português, tá? Formação solta, segunda versão em português, diz reduz o dano recebido em nove. Na verdade, ela reduz o dano de dano de habilidade. Tá faltando aqui, sei lá, porquê, mas é habilidade. Bom, e você entra justamente aqui, na inexpugnável, né? Quando esse comandante está servindo, o dano de habilidade é reduzido. Então, seja, você reduz cinco aqui, você reduz aqui mais nove. Então, você tem uma redução aí de 14, né? Somadas, 14 de redução de dano de habilidade. se o ataque, se o rally for atira taqueda. Bom, não faz, não faz, não pegue isso, né? Nenhuma dessas duas opções, usando a artemícia, vão fazer sentido, tá? Vale para qualquer outro comandante, mas, né? Pensando aqui na artemícia, que é o nosso foco, você não deveria usar esses caras, tá bom? É, eu deixo mais ou menos uma situação assim. Isso aqui é a árvore que eu normalmente utilizo aqui, no caso do meu, para infantaria, mas, vale talvez pensar na artemícia, só que aí, você não vai ter infantaria aqui, você vai ter arquearia, tá bom? O que você teria aqui? Você teria justamente aqui a parte de guarnição, eu pego esses três, três aqui de guarnição, tá? E normalmente, se você sobrou alguma coisa de pontos, quando você está usando na artemícia, você vai pegar esses quatro. você vai ver que a artemícia sobra, tá? Vou mostrar isso daqui a pouquinho para vocês. Sobra aqui, você consegue pegar esses quatro pontos. E aí, você vem aqui para a defesa, a árvore de defesa, que eu gosto na árvore de defesa, são justamente aqui a formação textudo, tá? Eu realmente, tem aqui uma chance de redução de dano, enfim, mas, ok, é muito bom, você está querendo o máximo de chance de redução de dano, você está trabalhando para a defesa, tá? Reduções de dano, de modo geral, eu sempre habilito aqui a redução de dano de skill, tá? Por mais que não seja o Atili Takeda, eu faço isso, porque nem sempre o inimigo varia, todo mundo sabe disso, o inimigo às vezes vem com, sei lá, um Alex, por exemplo, com Martel, ou ele vem com algum outro comandante, um Guan Alex, um Guan Alex é muito skill damage, muito dano de habilidade, então realmente, se você vê em variações desse tipo, eu deixo sempre habilitado a redução de dano, tá bom? Vou mostrar agora para vocês aqui, vocês estão vendo aí justamente a árvore, tá? Da Artemisia, tá? Essa árvore, eu não tenho ela, tá? Então por isso que eu não posso mostrar aqui no jogo, mas é a árvore da Artemisia que eu recomendo para a defesa, é claro que você pode ir para uma mais específica quando você tem uma Atila Taqueda ou não, tá? pensando no Guan e tal, mas aqui é uma variação um pouquinho na média aqui que eu utilizo, quer dizer, não tenho ela, mas que eu recomendo, tá bom? gente, mas de novo, você tem que avaliar aí se o inimigo está atacando somente de Atila Taqueda, ou talvez você tenha que mexer nessa árvore aqui para deixar ela bem específica contra Atila Taqueda, tá bom? E agora eu vou para desfiladeiro, tá bom? No desfiladeiro, eu coloquei aqui pelo mesmo motivo lá do campo de batalha, eu coloquei aqui o Kusunok, pelo mesmo motivo ele bate em área, ele remove o debuff aplicado, pelo mesmo motivo do campo de batalha, eu coloquei aqui o ISG, exatamente pelos mesmos motivos, ou seja, o fato de bater em área, o fato de bater bastante, então, eles tem o mesmo motivo. A Artemisia, eu coloquei ela aqui, apesar dela ser um comandante de defesa, eu coloquei aqui porque ela pode fazer, por exemplo, o par com o próprio Ramses, por exemplo, ou com o ISG, ela pode fazer esse par e ela fica, ela tem uma boa defesa, porque ela é, ela tem atributos de defesa, ela tem uma árvore de defesa, então ela fica bem defensiva, mas o principal fato é que ela bate em área até 3, até 3 tropas em área sem redução de dano. Não entendi, você é mog, o que é isso? ISG, por exemplo, o ISG ele bate 1.700 de dano, o dano dele, básico, da habilidade ativa é 1.700. Quando ele bate no segundo, é 15% a menos, no terceiro, 15% a menos, até o quinto. A Artemisia não tem redução de dano. Sem a redução de dano, ela realmente fica muito forte, tá? Então, coloquei ela aqui por este motivo, que para mim é muito, muito bom. Bom, o Ramses, eu coloquei ele aqui porque toda a configuração que a gente faz, qualquer configuração de desfiladeiro, sempre tem o nosso Richard, né? É claro que o Ramses é muito bom, mas o Ramses contra o Richard, ele é muito melhor, ele é melhor ainda. Então, eu coloquei ele aqui porque realmente ele faz uma combinação muito boa e protege bem, ataca bem, principalmente quando você coloca ele contra o Richard, tá bom? Pessoal, vamos agora para o último, Barbaros e Eventos. Eu coloquei a Queira, que é um comandante épico, um comandante novo. A Queira é muito bom quando a gente fala de Barbaros, porque ela bate, ela tem um dano a mais, né? Barbaros. E eventos, que eu digo, são eventos especiais onde a Queira consegue bater mais ainda. Não entendi isso, Emog, o que é isso? Quando a gente entra aqui na Queira, vou pegar a Queira aqui para vocês. Ela tem, por exemplo, ó, aqui, ela tem bônus de dano a Barbaro, tá? mas ela tem aqui o bônus de dano em batalha de cenário, ou seja, um evento específico, né? Na batalha de cenário, o dano da habilidade é, eu não tenho ela maximizada, mas supondo que se tivesse 150%, e o dano da habilidade sem estar no cenário, né? No payfield, uma situação assim, é 80%. Por isso que eu digo que no caso da Queira, ela, no evento, ela realmente maximizada, né? Bacana, ela é sensacional, tá? A questão da Queira aqui é que você tem que levar arqueiro mesmo, tá? Você tem que tá com o arqueiro. E, então assim, é importante você levar o segundo comandante junto com ela, por exemplo, o ISG, alguém realmente para você fazer dano, tá? Realmente ela é sensacional. Vamos para o ISG, bom, o ISG é bom para bárbaros, ele é bom para eventos, ele é bom para bárbaros, mas de novo, por causa do ataque dele em área, é ataque circular, tá? Por que isso? É, no caso dos bárbaros, o grande legal dele é quando você vai caçar aqueles bárbaros no mapa, você pega um bárbaro, dois bárbaros, três bárbaros, ao custo dos actions points, né? Dos pontos de ação ali, ao mesmo custo, né? Então você bateu em um, matou três, às vezes, ou mais, Tem gente que fica caçando esses bárbaros no mapa, vai ver uma lista enorme, assim, de, sei lá, 30 bárbaros, e ele gastou somente 50 action points, né? Ou os pontos de ação ali do jogo. Então, realmente ele é muito bom nesse sentido, Nos eventos, eu vejo ele muito bom, principalmente quando tem aquele monte de bárbaros, né? Que você tá ali batendo no chefe ali, tem um monte de bárbaros que junta, e aí ele pega e faz aquele ataque em ar e bate em todos, vai eliminando, ou seja, ajuda muito a você, no final, sobreviver e conseguir passar aquele evento. E é isso que eu tinha pra mostrar sobre comandantes, sobre civilização e sobre toda a história aqui de arqueiros, tá? Se você ainda tem dúvidas, esqueci alguma coisa, não falei de algo, pode me mandar, eu vou tentar te ajudar, tá? Não tem problema nenhum, vou atrás e vou descobrir o que é que eu faltou aqui porque eu pendente, tá bom? Gente, espero que tenham gostado do vídeo, deixe seus comentários aí se você gostou, tá? dê o seu like aí pra me ajudar, tá? É importante e vamos para o próximo vídeo, tá bom? Valeu, obrigado!